Tô me cansando desse teu cansaço, já tô cansado de te procurar Quando te encontro tu já estás cansada, e o desabafo é eu te sufocar Já tá na hora de mudar os rumos, não tá direito eu te maltratar Quando acontece isso no sentimento, é que o amor já quer se libertar Vamos viver de histórias bonitas, mas cada um com um novo lugar Vá procurar o que você deseja, que eu vou aqui tentar me encontrar Vamos viver de histórias bonitas, mas cada um com um novo lugar Vá procurar o que você deseja, que eu vou aqui tentar me encontrar Tô me cansando desse teu cansaço, já tô cansado de te procurar Quando te encontro tu já estás cansada, e o desabafo é eu te sufocar Já tá na hora de mudar os rumos, não tá direito eu te maltratar Quando acontece isso no sentimento, é que o amor já quer se libertar Vamos viver de histórias bonitas, mas cada um com um novo lugar Vá procurar o que você deseja, que eu vou aqui tentar me encontrar Vamos viver de histórias bonitas, mas cada um com um novo lugar Vá procurar o que você deseja, que eu vou aqui tentar me encontrar Vamos viver de histórias bonitas, mas cada um com um novo lugar Vá procurar o que você deseja, que eu vou aqui tentar me encontrar Vá procurar o que você deseja, que eu vou aqui tentar me encontrar